Eu quero ver você voltar no beijo neto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você voltar no beijo neto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai voltar no meu jumentinho Vem devagarinho E se você gostar Você vai voltar Vai sentar de novo E mostra pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você voltar no beijo neto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você voltar no beijo neto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Você vai voltar no meu jumentinho É devagarinho É devagarinho E se você gostar Você vai voltar Vai sentar de novo E mostra pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você voltar no beijo neto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você voltar no beijo neto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Música Legenda por Sônia Ruberti